Fala Fiote, professor Robson Marques aqui no Mostra Concurso com aquela dica de língua portuguesa fantástica que você vai poder aplicar, que você vai poder aprender e resolver questões. Meu índice, a minha motivação aqui é fazer você acertar questões com essas dicas. E eu vou trazer pra você uma dica maravilhosa aqui sobre um conteúdo que muitos concurseiros têm dificuldade. De verdade, poucas pessoas conseguem dominar essa bagaça aqui. Que nós chamamos de colocação pronominal. Só de falar você já faz careta, né filho? Então vamos lá. Colocação. A colocação pronominal. Filho, o que acontece na colocação pronominal? Onde coloca-se o pronome? Por exemplo, se cala, não se cala, cala-se-vos, uma bagaceira de dúvida que fica, né? Se dá, dá-se, dá-se-á. Que coisa, né? Onde nós vamos utilizar os pronomes na colocação pronominal? Vem antes do verbo? Depois do verbo? No meio do verbo? Qual relação e o que se fazer para aprender isso aí, tá? Então é uma situação que muitas pessoas têm dificuldades e eu estou aqui para tentar ajudar, auxiliar naquilo que for necessário, naquilo que for preciso. Filho, então você vai prestar atenção assim bonitinho com a gente, tá? Para que as coisas aconteçam de uma forma maravilhosa para você na sua vida e modifique aí. Bacana demais? Então vamos lá. Onde eu acho? Aqui. Achei. Colocação pronominal. Para aprender a situação da colocação pronominal, eu vou usar até o vermelhão aqui, o vermelho, é para chamar a sua atenção, você vai aprender comigo aqui a questão dos casos proibitivos. Coloca aqui para mim assim, olha. Casos proibitivos. Por isso que nós chamamos que são casos proibitivos. Então nós estamos falando de onde colocar o pronome, né? Mas eu quero te ensinar onde não colocar o pronome. Onde você não vai utilizar o pronome, que não pode. Então nós começaremos acertando questões a partir do momento que nós dominarmos isso aqui, ó. Os casos proibitivos. Casos proibitivos. Então vamos lá para o primeiro caso proibitivo. Ou seja, não utilizar pronome, tá? Você não vai utilizar pronome No início Da oração Essa lei aqui Ela é majoritária Essa lei aqui é máxima Essa lei aqui Ela é a mais poderosa que tem É a falta gravíssima que existe aqui Na lei da gramática Que é você não pode utilizar pronome Ato no pronome oblíquo No início de frase Exemplo disso? Claro Perfeito Vamos aqui Exemplo De um caso proibitivo Se fala assim, ó Me Olha só Disse A Verdade Peraí, Diacho Me Disse A Verdade Olha Me disse a verdade Eu tenho uma construção aqui Eu tenho uma construção aqui Totalmente Errada Incorreta Na língua portuguesa Porque Se você prestar atenção O me O me Que é o pronome Oblíquo Ele está Iniciando a oração E você nunca pode permitir Que o pronome oblíquo Comece a oração Então não existe Me disse a verdade Tá? Vamos colocar aqui De forma Incorreta Olha Me disse a verdade Isso aqui É incorreto dizer Como que ficaria correto Então Nessa questão O correto Será dizer Assim, ó Disse Vou colocar de verdinho Pra você saber Que aqui pode Disse-me O que? A Verdade Então veja Me disse a verdade O que há de incorreto aí O incorreto É que O pronome Ele começa a oração Ele está no início Da frase E não Pronome No início Da frase No início Da oração É um caso Que Que você vai chamar De caso Proibitivo Caso de Incorreção Gramatical Desvio Da regra Não se pode Dizer Não se pode Falar Não se pode Escrever Dessa forma É caso Proibitivo Grave isso Na sua cabeça Nunca Você pode Utilizar Os pronomes Oblíquos No início Da oração Da frase Uma outra Situação Aqui De caso Proibitivo Se você Gravar Os casos Proibitivos Fica mais fácil De aprender Fioti Pode ter Certeza Disso Então Assim A gente Vai Atacar Os casos Proibitivos Para não Esquecer Deles Então Veja bem Segundo Caso Aqui Que eu Quero destacar Com você Eita Que o negócio Está escapando Mas eu vou deixar Escapar Não Segundo Depois Olha só De uso De ponto E vírgula Vamos lá Depois Presta atenção De ponto E Vírgula Olha só Como é que está Ficando fácil Entender Né Depois de ponto E vírgula Eu não vou Utilizar O pronome Tá bom Então a gente Não pode Utilizar Por exemplo Vamos trazer Aqui Se eu Disser assim Olha Se eu Disser assim É Tinha Tinha Esqueceu Esqueceu-se Por que Que o Se está Vindo aqui Depois do Verbo Porque A primeira Regra Lá Do caso Proibitivo Você Não Pode Iniciar A oração Com O pronome Por isso Que eu Coloquei Ele já De cara Aqui Esqueceu-se Do Remédio Aí vem aqui Ponto e vírgula Porque eu vou Continuar Falando Tá Esqueceu-se Do Remédio Se preocupou Com a dor Olha Este C aqui Depois do ponto e vírgula Está errado Você 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 Pode Utilizar O C Você Não Pode Utilizar O pronome Depois do ponto e Vírgula O que que está deixando Este pronome aqui Errado O pronome está errado Porque aqui Você tem o ponto e Vírgula E depois de ponto e vírgula Não vai Utilizar Não se pode utilizar É Ou a colocação pronominal Não pode colocar o pronome Depois de ponto e vírgula Como que ficaria Tá Falou assim Olha Esqueceu-se do remédio Aí entra a parte Correta aqui Agora Olha Vamos lá A parte correta Tem o ponto e vírgula Aqui Correto E fala assim Preocupou Se Com A dor Olha que interessante Eu vou colocar de verde aqui Pra nós entendermos Que é o certo Preocupou Se Com a dor Qual que foi a substituição Que eu fiz aqui Olha O Se Estava Logo Depois Do ponto e vírgula Nós não podemos aceitar Essa forma Está incorreto Tá Agora o que que acontece Eu utilizei o ponto e vírgula Aqui Eu afastei o pronome Do ponto e vírgula Porque Caso Proibitivo De Colocação Pronominal Nunca Nunca Deixar Ele Iniciar A oração E toda vez Que eu tiver Um ponto e vírgula Eu vou afastar O pronome Do ponto e vírgula Tá Foi o que eu fiz Pra corrigir A oração Aqui Bacana Então Então a gente Tem que Tomar cuidado Com isso Aqui Também Bacana Demais Show De bola Uma outra Situação Tá Que nós vamos Entender Verbo No participio Eu vou colocar a situação Três Aqui Isso Vou utilizar Aqui Pra não Ficar Algumas Regrinhas Legais Aqui Regra Três Caso Proibitivo Qual Que é O caso Proibitivo Depois De verbo No participio Depois Depois De verbo No particípio Mas O que que é Verbo No participio Ado Ido Tá Os verbos terminados Em Ado E ido Não Se utiliza Pronome Tá Vou até Colocar aqui Verbo No participio Verbo No participio Vamos colocar Observação Ado E Ido O verbo Terminou Com Ado Ou Ido Está No participio Não se utiliza Pronomes Depois De verbos No participio Bacana Vamos de Exemplo Eu coloco Assim Tinha 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 Preocupado Tinha Preocupado Se Com Ela Ponto Você Você Vai Ver Que Eu vou Tirar O C Aqui Que Ele Está De Forma Equivocada Tinha Preocupado C Com Ela Este C Está Incorreto Ele Está Incorreto Por Que Olha Tinha Se Preocupado Olha Só Só Consertar Aqui Tinha Preocupado Vamos fazer De novo Só Para Você Entender De Forma Bem Clara Tá Vamos Trazer Aqui Tinha Preocupado Se Com Ela Mostrando Aqui Que o Se Está Incorreto Aqui Por que Que o Se Está Incorreto Porque o Verbo Em Questão Está Terminado Em Ado Verbo Terminado Em Ado Ou Ido Está No Particípio E o Verbo Que Quando Está No Particípio Não Aceita O Pronome Depois Dele Entende Vamos Entender Isso Aqui Verbos Terminados Em Ado Ou Ido Estão Na Forma Do Particípio E Quando O Verbo Está Na Forma Do Particípio Não Se Aceita Pronome Depois Como Que Fica A Correção Gramatical Neste Caso Dessa Forma Aqui Tinha Vou Usar O Verde Para Sinalizar Que Está Certo Tinha Se Não Pode Vir Depois Vem Antes Tinha Se Pre O Pado Com Ela O Que Aconteceu Na Mágica Ali Acompanha Comigo Aconteceu Que Eu Peguei O Meu Pronome Que Estava Incorreto Depois Do Verbo E Por Que O Pronome Estava Errado Depois Do Verbo Tão Somente Porque Este Verbo Está Na Forma Do Particípio Ou Seja Terminado Em Ado Ou Ido E Verbos Que Estão No Particípio Não Podem Receber Depois Deles O Pronome O Pronome Tem Que Vir Antes Olha A Forma Correta Que Ficou Acompanhe Comigo No Monitor Não É Tinha Preocupado Se Com Ela Preocupado Olha Lá A Do Verbo Que Termina Com A Do Ou Com Ido Não Aceito Particípio Depois Vamos Para Forma Correta Tinha Se Preocupado Com Ela O Se Veio Antes Do Verbo Neste Caso Porque O Verbo Está No Particípio Ou Seja Terminado Com A Do Ou Com Ido No Caso Aqui Terminado Com A Tá Então O Verbo A Do Ido A Do Ido Não Aceita O Pronome Depois Bacana Então Nós Temos Que Tomar Cuidado Com Esta Regrinha Aí Porque Ela Pode Salvar A Vida De Vocês Tá Bom Eu Quero Falar Sobre Uma Quarta Regra Vou Trazer Uma Quarta Regra Aqui Quarta Quarta Regra Tá Você Não Pode Utilizar O Pronome Depois Olha Só Outro Caso De Depois Tá Depois De Verbo Que Verbo Depois De Verbo No Futuro Ah Mas Qual Futuro Tá No Futuro Do Presente Ou Do Pretérito Futuro Do Pretérito Ou Ou Futuro Do Presente Não Vou Utilizar Pronomes Depois De Verbos Que Estão No Futuro Do Pretérito Nem No Futuro Do Presente Vamos De Exemplo Nesse Caso Só Para Você Ter Uma Noção Aqui Olha Quando Eu falaria Assim Falaria 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 Olha só Falaria Me Falaria Toda 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 Verdade Falaria Toda Verdade Espera Falaria Olha Aqui Falaria 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 Olha Olha O Ria Aqui Não Posso Qual Que é a Correção Vamos Lá Ficaria Neste Caso Presta Atenção Aqui Falaria Me Toda Verdade Está Incorreto Porque o Pronome Está Vindo Depois Do Futuro Tá Então Está Errado Não Posso Utilizar Pronome Depois Do Futuro Do Pretérito Nem Do Futuro Do Presente Falaria Me A Toda Verdade Mas Se Eu Tirar O Me Aqui E Passar Para Frente Do Verbo O Que Vai Acontecer Vai Ferir A Primeira Regra Do Caso Proibitivo Eu Também Não Posso Pegar O Pronome Me Aqui E Só Trazer Para O Inicio Da Frase Porque Se Eu Trago Ele Para O Inicio Da Frase O Que Vai Acontecer Eu Vou Estar Desrespeitando A Lei Número Pode Ficar Ali Atrás E Não Pode Vir Para Frente Qual Que É O Único Lugar Que Eu Tenho Que Colocar Esse Pronome No Me Ficando Como Olha Só Falar Me Olha Só Falar Me Falar Me Ia Toda A Verdade Olha Que Caso De Mesóculos O Que Que Eu Fiz O Pronome Você Percebeu Que Está Incorreto Depois Do Futuro Eu Não Posso Deixar O Me Ali Depois Do Futuro Mas Se Eu Pego Me E Trago Para Frente Eu Também Não Posso Fazer Isso Porque Eu Nunca Posso Iniciar Uma Oração Uma Frase Com Pronome O Único Lugar Que Eu Tenho Colocar Esse Pronome É Depois Aqui Da Nossa Desinência Não É Veja Bem Falar Me Ia E Aí Tem Que Ser Separado Por Hífen Falar Me Ia Toda A Verdade Mas Por que Que Esse Pronome Foi Parado No Meio Do Verbo Porque Este Verbo Que Está No Futuro Não Pode Receber O Pronome Depois Dele Mas Como Eu Não Tenho Também Uma Outra Estrutura No Inicio Da O O Pronome O Pronome Não Pode Introduzir O Inicio Da Oração Ele Não Pode Vir Para O Inicio Porque A Regra Número 1 Não Permite Fazer Isso Restou O que? Restou Eu Colocar O Pronome No No Meio Do Verbo No Meio Do Verbo Então Estando No Meio Do Verbo Nós Teremos Aqui Um Caso De Mesócules Tá Mas Por Impossibilidade Do Pronome Estar No Inicio Da Oração Por Impossibilidade Do Pronome Estar depois do verbo. Então, vamos gravar essas quatro regras de colocação pronominal dos casos que nós chamamos casos proibitivos. Isto aqui tem que ficar no seu coração, olha. O que o professor Robson acabou de passar para você são chamados casos proibitivos. Bom demais ou não? São os nossos casos proibitivos, tá? Não se pode fazer, não se pode colocar esses pronomes assim, tá? Existem as regras, gente, que as bancas sempre vão escolher algumas regrinhas assim. Então, quando eu quero aprender colocação pronominal, o que eu vou pensar? Como que eu vou proceder o meu raciocínio? Primeiro eu quero aprender algo que eu não posso fazer. A regra, ela vai acontecer, as regras já existem e você não vai fazer nada, você não pode fazer nada pra mudar as regras. Não adianta, você não vai fazer nada pra mudar as regras. Dessa forma, o que resta fazer? Eu tenho que obedecer as regras. Como são muitas, qual que é a minha preocupação? Que você fique atento em uma única situação, básica. Ah, eu quero, eu vou aprender os casos proibitivos primeiro. São as situações que eu nunca vou poder colocar este pronome. Eu não posso ferir essa regra. Então, a partir do momento que você aprende as regras que você não pode fazer, e por isso que eu trouxe essas quatro principais regras aqui, você vai ficar preparado. E aqui você já está resolvendo, em relação à colocação pronominal, 50% da sua vida. Só de aprender que... Olha só, vamos aqui para os nossos casos aqui, né? Só de você aprender que não pode iniciar a oração com pronome. Não posso iniciar a oração com pronome. Então, eu tenho uma regra geral da colocação pronominal que vai dizer que eu não posso iniciar a oração com pronome. Depois das três regras que vêm, vêm trazendo para a gente depois, depois, depois. Presta atenção que eu vou até destacar essa palavra, olha. A regra dois vai falar sobre depois. A regra três também vai falar sobre depois. E a regra quatro também vai falar sobre o depois. Então, eu tenho uma regra de início e três regras de depois, depois, depois. Início de frase, não pode. Depois de ponto e vírgula, não pode. Está vendo? Então, eu vi um ponto e vírgula. Estou lendo, vi um ponto e vírgula. Quando eu vi o ponto e vírgula, o que eu vou fazer? O que eu vou pensar? Depois do ponto e vírgula, eu não posso utilizar nenhum tipo de pronome. Correto? Outra situação. Depois. Está vendo? Só gravar. Depois. Três depois. Depois de quê? Depois de ado e ido. Ou seja, depois dos verbos no participio. Ado, aado, cada um no seu quadrado. Ado, aado, cada um no seu quadrado. Véi, aí você vai pensar. Aduído, pronome proibido. Aduído, pronome proibido. Aduído. A gente não sempre fala que o cara, se o cara já está aduído, né? Como você vai colocar uma coisa depois dele? Não coloque. Aduído, pronome proibido. Aduído, pronome proibido. Está certo, fiote? Você não vai poder fazer. E depois do futuro do pretérito, futuro do presente, não se utiliza também a colocação pronominal. Não se pode fazer. Essas quatro regras, eu tenho certeza que salva a sua vida. Mas é uma certeza absoluta. Você vai começar a estudar a colocação pronominal através dos casos proibitivos. Está aí, eu já trouxe todos para vocês aí. Os quatro fatores proibitivos do caso proibido. Tá? Proibitivos do caso da colocação pronominal. Eu sei que isso vai te ajudar. Eu sei que isso vai salvar a sua vida. Eu sei que você precisa. Está aqui, ó. Você pode tirar um print. Eu estou olhando aqui porque tem um monitor na minha frente. Tá? Toda essa... O que você está vendo na tela, né? Fica aqui na minha frente para eu... Fico com as letras maiores. Aí eu consigo visualizar e dizer para você. Então, grava essas quatro regras. Quer um conselho para acertar a questão? Grave as quatro regras. Gravei as quatro regras dos casos proibitivos. Então, pronto. Pera aí. Se eu sei o que eu não posso fazer, já está mais fácil. Então, bacana. Eu entrei numa questão. Não vi o pronome na frente do verbo. Já está... Já está um caminho bem andado. E você quer saber? A maioria das bancas vão elaborar questões de colocação pronominal. E a questão, ela vai colocar o pronome no início... Ela vai pedir a questão errada, para você marcar a alternativa que está incorreta. E ela vai colocar lá uma alternativa com o pronome iniciando a frase. Eu cansei de ver isso. Mas eu cansei de ver isso acontecendo. E você vai fazer o quê? Já vi um pronome iniciando? Esquece. Esquece, filho. Esquece, fiote. Esquece. Está errado. Porque a regra máxima aqui da colocação pronominal, eu não posso utilizar pronome no início de frase. Frase. No início de oração. Quando eu vi o ponto e vírgula... Não posso... Ponto e vírgula, caso... Ponto e vírgula, pronome proibido. Ponto e vírgula. Colocação pronominal proibida. Depois de aduído... Pronome proibido. E depois do futuro do pretérito e futuro do presente. Caso proibido. Não vou utilizar. Então, essas quatro regras vão ajudar e muito a sua situação. Mas assim, sem dúvida do que o professor Robson está falando. Bacana demais. Então, abrace essas quatro regras. Abrace. O que eu vou te dar um conselho? Saia dessa aula aqui agora, dessa dica de língua portuguesa e corra para questões de colocação pronominal e você vai... Separe lá dez questões. Depois deixe no comentário dessa aula aqui quantas questões você conseguiu acertar só com essas regras. Bacana? Abraço do R10, professor de língua portuguesa para você com mais uma dica de colocação pronominal. Tamo junto e bora mudar de vida. Aqui é Monster, é tudo nosso, nada deles e eu fui! O que eu vou te dar um conselho?